Abertura O príncipe dos dentistas O príncipe dos dentistas Já que é Olavo e poeta E boníssimo poeta Um cara que escreve sofisticadamente Mas sabe que é muito bom poeta? Muito bom poeta Sem dúvida E dentro da coisa gauchesca Mas com muita sofisticação Onde é que vocês se conheceram? Posso perguntar? O Olavo é um dos presentes Da própria música São pessoas que se aproximam Em função da música Em alguma apresentação Esse foi o caso O Olavo, a esposa dele, a Denise Me procuraram em função do meu trabalho Do disco De apresentações minhas E eu, enfim Como gosto muito de conversar sobre esse trabalho Sobre os fundamentos dele Sobretudo com gente tão conhecedora como Olavo A amizade foi pra já E ele é apaixonado Absolutamente apaixonado por essas questões todas E conhece muito Entende realmente muito Entende muito Tu sabes que isso ele também faz com o futebol É danado É danado E ele tem a paixão de ensinar as pessoas a jogar Nós estamos falando de um amigo realmente precioso É muito raro Muito raro um amigo assim E eu estava te ouvindo De boca aberta Deitado lá na cadeira dele Que na verdade é uma meia cama Ele já faz aquilo pra humilhar a gente Não tem a mínima chance de fazer coisa nenhuma Não pode nem reclamar Dependendo do disco que coloca E aí ele colocou E eu digo Como? A Tauopa e o Panque? Sim, sim Mas presta atenção E aí fui prestando atenção Pois era exatamente o Demetrio Xavier Aí está uma referência importante A Tauopa e o Panque Sem dúvida Eu acho que hoje já são Não sei Já são 18 anos de trabalho Ou 19 anos de trabalho Eu tenho 37 Quer dizer É mais da metade da minha vida Me dedicando a pesquisar E a interpretar A música crioula A música gauchesca Do Uruguai e da Argentina Eu quando comecei a fazer isso Achava e ainda acho Que entre os contemporâneos O autor mais interessante O autor mais redondo É a Tauopa e o Panque Então acabei me especializando muito nisso Desde o início Tu tens uma posição a respeito disso Desse regionalismo Que é Uruguai, o argentino, o gaúcho Sem dúvida Eu acho que Eu não quero Não quero dizer que a melhor posição A respeito dessas coisas É a minha, evidentemente Mas eu acho muito lúcido Trabalhar, mexer Tanto o artista quanto o público Mexer com a música E a poesia crioula Do Uruguai e da Argentina Como coisa nossa Como manifestações artísticas O corporando portanto Do gaúcho Não vamos chamar do gaúcho Talvez de origem gauchesca Esse é um povo Que ocupou toda essa região aqui E não é importante Não é tão importante Se a gente está trabalhando Com uma manifestação Que foi concebida Em outra língua Numa língua, aliás Tão semelhante Quem é da fronteira Sabe bem disso Mas é o nosso ambiente A nossa temática A nossa história Tudo quase idêntico Ou idêntico É quase idêntico Quando vai para algum fato específico De uma história regional Mas se não for isso A gente tenha que celebrar E se acostumar Com a ideia De que a música gauchesca É geograficamente imensa E muito rica Muito mais rica Do que nós pensamos Nós sempre nos sentimos Um pouco isolados Em termos de Brasil Esse imenso Brasil É verdade E a cultura gaúcha É tão pequena Não é tão pequena Se tu fores da Patagônia Até Ruhui Na fronteira com a Bolívia Passando pelo Uruguai E por nós Vendo que essa cultura gauchesca Está estendida Para eles lá também Digo E é bem mais difícil Do que dizer que É mesmo? Porque eles acham Que aquilo é autóctone É uma bandeira Das muitas Do nacionalismo deles Que é um nacionalismo Exacerbado É um nacionalismo marcante Então eu gosto muito De desconstituir a ideia De um atalá E o punk Como algo nacional Eu faço isso sempre lá E passo trabalho Passo trabalho Porque se isso já é Mas eles se aceitam bem Cantando atalá E o punk Ah sim Sem dúvida não Porque um dos elogios Que o Olavo Loreto Faz pra ti É de que tu és o único Que ele conhece Brasileiro Que canta em espanhol É na verdade O que pode parecer paradoxal Não, não Mas cantar em espanhol Sim, mas ele quer dizer o seguinte Que canta em espanhol No caso O espanhol que você fala Na Argentina E no Uruguai Como se fosse uma pessoa Que lá estivesse É, inclusive Se eu me apresento No Uruguai Ou na Argentina Sem que ninguém refira Ou que eu mesmo Diga que eu sou estrangeiro Eles jamais É mesmo? Se dão conta De que eu sou estrangeiro Eles me veem como Interiorando a Argentina E às vezes Discutem a província A província, né? Isso é muito engraçado Então eles dizem Não, eu acho que ele é Tucumano Não, eu acho que ele é Cordobese, né? Pelo sotaque cantante E tu firme Não abre Não, eu costumo dizer isso depois É uma jogadinha de marketing Não, eu sou brasileiro Na verdade Onde tu és brasileiro? Eu sou porto-alegrense Tu é porto-alegrense? Daqui de perto Aqui cria da Cidade Baixa Olha Nossa Nossa linda Cidade Baixa Inclusive de pai e mãe Porto-alegrenses O que é uma coisa Nessa geração Meio rara Mas e por que Que tu Vou te interessar rapidamente Por isso Que afinal de contas É toda tua vida Como cantor? Na verdade Isso não foi uma coisa Que tenha nascido Tão comigo assim, né? Os meus O meu pai E os meus tios Os irmãos De Freitas Xavier O pessoal mais antigo Do tradicionalismo Sabe disso Tiveram um lugar Não daria pra chamar na época ainda Um CTG Mas tiveram um lugar Que foi referência No início do tradicionalismo Junto com o 35 Que era o Porão Na rua Sarmento Leite Por onde passou Passaram todos esses nomes Do tradicionalismo Bom, mas isso é uma marca pra ti E na verdade Eles começaram Em grande parte Eles começaram A trazer A música argentina Por causa de amigos argentinos E porque havia um boom Naquela época Dos anos 50 Do nativismo Na Argentina Com Tchal Tchaleiros Com o próprio Jupanque Com uma série De nomes de lá Então O Nico Por exemplo Lá de perto Da Argentina Me disse Que a primeira samba Que ele escutou Ele escutou Aqui no Porão Foi Na casa do meu pai E dos meus tios Pô, mas aí tá Então tem um pouco Esse caldo de cultura aí Por outro lado Eu Em 81 82 Quando deu aquela explosão De Mercedes Sosa E alguma Alguma editora De música Em São Paulo Editando Música latino-americana Que é uma expressão Mais genérica E da qual eu não gosto muito Porque parece que o Brasil Não é latino-americano Quando canta em espanhol É música latino-americana Tem razão Tem razão Música hispano-americana Enfim, né E eu peguei isso Com 15, 16 anos Era fim de ditadura E aquela música Expressava muito Do que se queria dizer Então essas duas coisas Se juntaram muito E depois, enfim Essa concepção De busca da música Da boa música E da boa literatura Gaúcha Né Que eu acho Que é impossível Fazer essa busca Sem ir A Uruguai E a Argentina Sem referir Sem usar Aquelas referências de lá Ou fazer isso Que tu faz Nesse demo Que tu me trouxesse Na faixa 3 Tá Que eu acho Que é uma coisa Que já é bem Exemplificativa Do que tu está dizendo Olha aí Forastero 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 me llaman Porque não tenho Ni um miserável rancho Para meus inviernos Pude tenerlo É certo Pude tenerlo Pude tenerlo Dame tu pan Dime tu pan Hermano Bebe mi vino E sigamos Andando Por el camino Mi tierra Está llenita De forasteros Campesinos Sin campo Indios Sin cerro Que tremendo Silencio Sobre nosotros Hagamos Con silencios Un novo grito E hagamos Otro mundo Para los niños Hagamos Otro mundo Para los niños Hermanito Del mundo Préstame Un libro Yo te daré Mi copla Que es mi destino Dame tu pan Hermano Bebe mi vino Y sigamos Andando Por el camino Me has comprendido Hermano Me has comprendido Detrás de las palabras Hay un sentido Hagamos Otro mundo Para los niños Hagamos Otro mundo Para los niños